O que é o que é o senhor? Obrigado. Meu rapaz que não é. Meu rapaz que não é. Meu rapaz que não é. Meu gogo se lhe lança a bola. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Na segunda mão. Na segunda mão, está para bem. Na segunda mão. Poxa, não. Vem a dois, vim. Já fui, né? Aí, dois, três. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Mas como é que vai estar no centro? Já está? Já está? Nós dois logo de manhã vim. Como é que vai chegar lá, tipo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estou dentro. Vai ser 11. Vai ser 11. Não, não, não. 11 e 13. Não, não. Não, mas amanhã para confirmar. Não, não estou confirmando. Eu estou confirmando. Estou dentro. Não, 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 não. Não faço autonomamente. Não, não. No comunicairo que o sapon saia, ele tem que ser mais ou menos que está lá para que confirmar. É? Já? Vão ser mais ou menos o outro nem. Estão à vontade. Então está bom. Eu tenho que testar, eu tenho que testar. Dei, eu tenho que testar, vá que vim que chama. Eu não gosto da merda. Eu tenho que testar a nossa. o que é você que não tem? só me dá rir o que eu stico e desculpe não, não tem mais tempo eu também tenho salgado para ele eu não tenho mais tempo e vai! um dos outros? mas vamos fazer! não vai ser um... não vai ser muito difícil ele vai ter mais tempo Eu vou debater com vocês. É só repartir, galera. Mas tem alguém truído, sim. Ah, eu vou te passar. Ah, eu vou te passar. Eu vou pegar o carro. 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 Eu vou pegar a models deakk. Eu vou pegar o carro. Eu vou pegar o carro. Eu vou pegar o carro onde estou. Vai sair purtroço. Apesar de que o Vander tomei que não arrancou? Meu Deus se fossem aviados. tem um equipa sempre que eu to comando. Não, meu Deus se alimenta. Ele vai estarear na lista de pontos spind Paulista. Sinto que ele não sine蛋a. Ele não funcionar não está ganhando. Eles continuityam mais tarde. O Sensato é um dos grandes frutos. O Sensato é um dos grandes frutos de Nouveia-Ngive, Lembrem do Sinal de Filipe, eles têm um dos grandes frutos de Nouveia-N moyens. O Governo ganho de Nouveia-Nouveia-Nouveia-Nouveia. Os grandes frutos foram atrás do Nouveia-Nouveia, mas não têm um dos grandes frutos da Nouveia-Nouveia, como todos os rei do Nouveia-Nouveia. Não têm um dos grandes frutos, o Nouveia-Nouveia-Nouveia e a minhaES etapa de corrida novamente. Uma das frutos é o bolo da fonte de Nouveia-Nouveia. Sinto! 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 Vem cá! Vem cá! Isso aí está fora, mano! Não estamos com menos ruim! Anda! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?